Ela fuleu-se mas a gente fuleu-se mais O jogo não facilita mano, o jogo não facilita nada Nada mano Foda-se meu, é tudo a fuder o jogo é um gajo 2 em 60 agora é que vai ser Agora é que vai ser vantanfus Eles estão aqui ao lado Olha A patrão mesmo Não detestai nada não Olha, olha, é gulo É gulo É gulo É gulo, mertelinho, ao ângulo Ao ângulo Tudo central do Amara É gulo de 78 Ai 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 ai, já não primeiro Pronto, me interessa, me interessa, tá bom Ai vamos de bom Deus, espera ai, espera ai Olha, olha, este chumou Para não os fodas né Este está a precisar este Este está bom, este está bom Ah, vocês vêm buscar um insurgente que é metadeira em cena Não é um envio Mas é um envio Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos tentar bloquear aqui a entrada E esta merda não tem para nós a prova de bala, a sério? Ah, não tem Mas está um desto, mas está um destino Calma, calma, calma Mas é ridículo num veículo tipo blindado não ter Mas é ridículo num veículo tipo blindado não ter É, mas pode Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A gente, vamos Entra, entra, entra A barreira, para barreira Não é, merda Descer, descer, descer Pérreo Outro Olha uma doala A água, nossa pica de baixo O indolou, tadena Vamos tror Do ponto supremacy Esplanulando O pandaleiro Pandeleiro! Pandeleiro! É o Pandeleiro! Pandeleiro! Atenção que ele é Pandeleiro! É um gajo que faz pandeiretas! É Pandeleiro porque está em passivo. Já percebi. Ah pô, se esse gajo estão a jogar coisa, auto aim, para que vens com essa? Não vale a pena. Ele cresceu! Ele cresceu! Foda-se! Também estás a vê-lo parado no ar! Estou a ver o Hydra está apontado para baixo! Está apontado para baixo parado com o cockpit aberto! Isso é uma asa! Lindo! Estou a gravar também! Olha o gajo! Estou a ver! Já lhe vi! Está por trás das árvores! Aqueles coqueiros! Eu já vi qualquer coisa ali! Já foi! Já a limpar está bom! Foda-se! Tipo, colada à boca, Zé! Olha lá! Que bug! Ele é da sniper na mão! Chega! Foda-se! 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 Bora lá! Entrega-la a pasta! Olha! O NPC vai madruplar, Zé! Olha lá! Isto vai dar aqui um ganda pandão, chaval! Tu entrega-me a Zé! Puta-se! Não tem nada a ver comigo! Olha lá! Os NPCs estão aí furiosos! Puta! Eu não consigo! Olha aqui! Olha o gajo do... Olha lá! Os NPCs andam malucos, meu! Viste o gajo do fundo, moço! Sempre ao marido! Viste? Ele pé no fundo! Ele pé no fundo! Ele atropela! Tu vais logo à vida, meu! Tipo... E acabou! Masterminder deu, meu!